Na série de One Punch Man, seguimos Saitama, um herói capaz de derrotar qualquer vilão com um único soco e bem, na verdade seguimos outros heróis e vilões em 99% do tempo. Saitama chega quando é apenas para fechar o arco. A série que surge como uma paródia do universo de heróis, mantém seu ritmo de modo fascinante, com diversas cenas de ação e cheias de humor, mas no meio disso tudo surge o maior mistério de todos, como Saitama ficou tão poderoso em primeiro lugar, como é possível derrotar qualquer coisa com um soco e se tornar imune a danos. Bom, e se eu dissesse para vocês que já foi revelado isso? Quer saber mais desses segredos? Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo de One Punch Man, dessa vez para revelar para vocês a origem dos poderes de Saitama. E se eu dissesse para vocês que o Suki Murata já redesenhou um capítulo extra que dá uma dica muito sutil sobre essa, exatamente, assiste até o fim aí. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é mangarático disso, para o like. E agora com vocês, a origem dos poderes de Saitama. A pergunta de um milhão, como Saitama ficou tão poderoso? A questão que dominou a mente de muitos personagens dentro da própria série de One Punch Man. O protegido de Saitama, Genos, pergunta isso em primeiro lugar. A explicação que Saitama oferece é bastante simples, ele fez sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e correu 10 quilômetros por dia por mais de um ano. Isso claro, com uma dieta balanceada basicamente de bananas. Isso claro, faz surgir as mais diversas teorias malucas sobre a origem dos seus poderes, inclusive que as próprias bananas seriam a origem do seu poder. Saitama usou elas em seu regime de treinamento e se tornou forte. Todos os heróis que foram hospitalizados ficam quase totalmente curados no dia seguinte, depois que Saitama curiosamente lhes deu uma banana. Isso é tão estranho que pode acabar sendo verdade, considerando as maluquices do mundo de One Punch Man. Porém Genos, assim como o cientista da Casa da Evolução, entre outros que escutam sobre os treinos de Saitama, acham essa explicação ultrajante, observando que nem mesmo é uma rotina particularmente extenuante, enquanto Saitama insiste que esse é o segredo da sua força, mesmo culpando essa rotina pela perda do seu cabelo. Genos está convencido a partir desse ponto que Saitama não tem qualquer ideia sobre a origem dos seus poderes. E uma das coisas interessantes sobre One Punch Man é que ela possui praticamente três mídias. A webcomic, onde nasceu a série escrita e desenhada pelo autor original, One. Mas como seus desenhos não eram muito bons, Yusuke Murata, um artista fenomenal, se juntou a ele e juntos lançaram oficialmente o mangá que por fim deu origem ao anime. Vale lembrar que a webcomic ainda é lançada e está mais avançada do que o mangá. Porém a grande sacada é que Yusuke Murata e One adicionaram novas coisas no mangá que a webcomic não mostra, gerando capítulos extras e muitas, muitas informações inéditas. Em alguns desses, temos dicas sobre a origem dos poderes de Saitama. E é aqui que embarcamos nas descobertas. Primeiro de tudo, o que é o treinamento extremo que parece ser uma maneira sim e real de obter superpoderes neste universo? Podemos pegar personagens como o Dark Shine e o prisioneiro Puri Puri que tem força sobre-humana. Dark Shine literalmente começou como um fisiculturista antes de por fim virar um herói e entrar para a classe S. No entanto, nesses exemplos, os seus corpos refletem a quantidade de treinamento ao qual eles se submeteram, com enormes músculos visíveis, enquanto Saitama não parece particularmente forte à primeira vista, mesmo que sua rotina seja a fonte da sua força. Saitama tem várias outras habilidades que não podem ser simplesmente explicadas por conta desses exercícios, como suportar calor de bolas de fogo, ficar completamente ileso pela rajada de ataques de um inimigo, ou mesmo ser jogado na lua e casualmente voltar dela para a Terra, não antes de deixar uma enorme cratera no satélite. Eis então que somos apresentados a conceitos que moldam o mundo de One Punch Man. Alguns personagens, incluindo Dr. Genos, Dr. Kuseno e mesmo Psykos, o cérebro secreto por trás da associação monstro, formularam uma teoria para lá de interessante, a limitação de crescimento, para explicar o poder crescente de Saitama, Garou e alguns poucos que entram nesse hall. A ideia é que existe limites naturais sobre o que deve ser possível para uma pessoa ou mesmo um monstro alcançar, e que uma vez que esse limite seja alcançado, nenhuma quantidade de treinamento ou experiência vai permitir um crescimento adicional. No entanto, em casos raríssimos, parece ser possível que indivíduos possam ultrapassar esse limite, a quebra do limitador, alcançando crescimento e poder aparentemente infinitos. No caso da associação monstro, eles acreditavam que ligações próximas com a morte, eram a maneira mais eficaz de romper a barreira do limitador. E colocaram essa teoria à prova com o rei dos monstros, Orochi, e também mais tarde com o próprio Garou. Então Saitama rompeu seu limitador, isso é um fato, e é por isso que ele é tão poderoso. A força de Saitama vem das leis do universo em que ele existe. O primeiro episódio do anime explica bem isso, em como um monstro caranguejo surge. É um homem normal que comeu muito caranguejo e literalmente se transformou em um caranguejo. Ou então um monstro que era um homem que amava tanto carro personalizado, que acabou se tornando um garou que iria ser um monstro e trilhou esse caminho. A By Mask é um monstro que desejava ser um humano e se tornou um dos mais belos humanos. Saitama queria ser tão forte quanto possível e o seu desejo o empurrou e forçou seu limitador. Ele se tornou o que ele queria tanto. No mundo de One Punch Man, alguém pode realmente atingir uma característica apenas desejando-a suficientemente. Isso também pode explicar a diferença de poder que vemos nas classificações dos heróis, como um classe S e um classe C. As pessoas se tornam uma representação exagerada do que desejam ou de como escolhem se ver. As obsessões tendem a transformar as pessoas. Se for insalubre, você vira um monstro. Se for saudável, você alcança novos patamares mantendo sua forma humana. Olhem todos os heróis de One Punch Man. Nenhum deles tem algum poder sobrenatural que não possa ser explicado. Tatsumaki é uma esper. Sabora Atômico é o melhor espadachim do mundo. Bang, o melhor lutador de artes marciais. Genus é um ciborgue cheio de modificações. O lado heróico cresce dentro dos limites ao contrário dos monstros que se distorcem e podem gerar poderes absurdos, como chamas, controle corporal e todos os tipos de poderes absurdos. Então em One Punch Man, os poderes é apenas uma dramatização super elaborada da vida normal sobre as obsessões das pessoas. Para qualquer um, em qualquer caminho para a maestria, a obsessão é um requisito fundamental. A série toda pode facilmente ser interpretada como uma metáfora de como ser obsessivo por algo pode afetá-lo para o bem ou para o mal. Às vezes isto pode torná-lo monstruoso, mas não o torna um monstro por padrão. Um bom exemplo surge também na webcomic, onde Saitama insiste que o Garou desperto monstruoso é na verdade um humano, ao mesmo tempo em que a My Mask de aparência humana pode ser um monstro internamente, apesar de sua obsessão ser socialmente aceita. Um outro exemplo bem legal vem de Sonic, que não se torna um monstro, apesar de comer as células monstros da associação, presumivelmente porque ele as devorou humanamente, cozinhando-as antes de consumir. O segredo da força de Saitama não é por conta de qualquer poder sobrenatural, mas porque ele ultrapassou os seus próprios limites humanos. Isto faz bastante sentido, pois ele obviamente vai muito além do que qualquer humano pode fazer. Mas claro, isso levanta a questão, por que outros não ultrapassam os seus próprios limitadores e se tornam tão poderosos quanto o Careca de Capa? Por que o Cavaleiro Sem Licença, um dos heróis mais dedicados, não é como o Saitama? Existem duas explicações. Primeiro que o Cavaleiro Sem Licença tem como obsessão a justiça e não necessariamente o poder para a fazer. Saitama, por outro lado, tinha a obsessão de superar limites. A segunda resposta para isso também vem de por que não se vê mais Saitamas pelo mundo é que os limites de Saitama eram muito, muito abaixo dos outros heróis, ou mesmo da maioria das outras pessoas comuns desse mundo. Ele estava destinado a ser tão completamente mediano que o seu potencial não era tão grande quanto de uma pessoa normal. Sua vontade de continuar treinando, mesmo com dor, o empurrou para além dos limites do seu poder que estavam lá desde o início e no que ele se tornou. Outros heróis, apesar de acharem que o treinamento que Saitama fez foi muito fraco, tinham limites muito maiores e mais altos do que ele, portanto um potencial muito maior desde o princípio. E não importa o quanto esses heróis treinem, eles não podem ultrapassar seus limites absolutos tão facilmente quanto o Saitama, um mediano, poderia. Todo humano em One Punch Man tem um limite natural, um ponto em que eles não podem ficar mais fortes. Personagens como Samurai Atômico, Dark Shine, Tatsumaki, tem um limite super alto, por isso são tão poderosos mesmo sem romper o seu limitador. Para eles quebrarem o limite, teriam que treinar quantias absurdas e insanas, talvez inalcançáveis em uma vida toda. Saitama, por outro lado, um ser humano fraco, normal, mediano, tinha uma barreira de limitador bem abaixo. Baixo o suficiente para que o treinamento que ele passou fosse capaz de quebrá-lo. A maioria, se não todos os personagens de One Punch Man, tem um limite muito maior do que o dele, é por isso que o seu treinamento para eles é completamente inútil. E aqui chegamos nos capítulos extras que muitos fãs nem sabiam existir, caso já acompanhassem somente os atuais, pois Yusuke Murata simplesmente às vezes para a serialização da série, volta capítulos atrás e adiciona esses capítulos extras. E uma dica de ouro surge sobre o despertar de Saitama, especificamente no capítulo extra 15.5, onde temos o momento em que ele realmente expressa que quer superar seus limites. notem que Saitama não diz simplesmente que quer se tornar um herói, fazer justiça ou que quer ser forte. Ele obviamente aqui já tem força e velocidade a nível de um super-herói, como mostrado cenas antes, quando ele causa dano a um carro quando salva uma criança. Esse capítulo mostra em como ele se dedica a superar limites, como a cena exclusiva dele dizendo que está indo além dos seus próprios limites. e curiosamente é nesse capítulo também que mostra por fim ele o quebrando. As páginas finais o mostra em uma luta contra um monstro, e após dizer que quer superar os seus limites, vemos sua marca registrada surgir, o rosto sem expressão e a habilidade recém descoberta de enfrentar o monstro, puxando a perda do seu cabelo logo na sequência. Esta é a página que faz você perceber que seu poder não é sua força, velocidade ou invulnerabilidade em si. Seu poder é que ele não tem limites. Essa é a sua obsessão. E o fato desse painel final ser rotulado basicamente como a chave para o seu poder, confirma isso. Esse é o segredo da sua força, sutilmente escondido mas revelado nas entrelinhas. Os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. O poder real de Saitama é basicamente não ter limites. E é isso meus amigos, essa é a origem dos poderes de Saitama. Aliás, seu poder verdadeiro é não possuir limites. Claro que a banana ainda entra na jogada, pode ter alguma coisa aí, consumir bananas lhe deu um poder a mais, um poder divino. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, compartilha aí com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.